Música 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 Ô João, diz aí, só quantos quilômetros a caminha hoje? Ah, uns 12 12 quilômetros, quanto tempo? Uma hora e vinte Ah, só se for pra você Uma hora e vinte, né Júlia? É mãe, quanto tempo? Uma hora e meia Uma hora e meia, Raquel Então você vai só ter ali na próxima árvore Música 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 Ah é, cansei. Está chegando? Está chegando. Chegando no começo. Eu vou dizer, quantos anos deve ter aquela mangueira ali? Difícil de dizer, viu? Porque eu era criança e essa mangueira já era velha, não é, Kevin? Só vem, mãe? Claro, quase um, dois anos. Eu acho que ela tem mais de 100 anos. Eu era capaz de estar, viu? Quer dizer, a gente criança já existia, já era grande. Eu acho que ela deve ter mais de 100 anos. E dava muita mangueira. É. Nossa. Deve ser uma mangueira secular, vamos dizer assim. Com certeza. Esse tempo de criança eu vim aqui brincar? É. A gente conheceu ela grande já, desse jeito. A árvore imensa, então... Né, Kevin? Deve estar passando de 100 anos mesmo. É, é muito antigo aqui. É isso aí, mano. Olha o lobo, ó. Lobo? É aqui embaixo que ele apareceu? É aqui. Dentro dessa árvore lá. Lobo-guará? É aqui embaixo. 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 É aqui embaixo embaixo. 20 minutos de caminhada, olha aí né, eu estou bem de cálculo. E aí Desde quando eu era pequena também, a gente via nesse coqueiro aqui, acho que uns 8, uns 80, uns 100 anos, ele está já com os troncos bem danificados. E a gente falava assim, aonde está trabalhando? Ah lá no coqueiro, a gente sabia e esse coqueiro aqui era uma marca. Então isso aí dá uns 80 anos também. Então, e quando o papai vinha aqui plantava café e vinha aqui a gente tinha que trazer almoço, a mamãe falava, vai levar lá nos coqueiros, a gente sabia onde que era. Então esse coqueiro era uma referência. E às vezes a gente vinha em duas cidades também, pegava carona com o pessoal da fazenda ali, eles falavam, onde você vai parar? Lá no coqueiro. Então todo mundo sabia, porque ele é o único aqui, né? E fica essa marca aí do coqueiro. E resistindo ao tempo também. Resistindo ao tempo. Legal. Nossa, muito, viu? E aí a gente vai ali para o sol, o pessoal, que eu te desci aqui no coqueiro. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto